Bom, a gente tava falando da Família Lima, então, do seu encontro com o Amon, né? Aí nós esbarramos naquele momento do anime, Friends. Então, aí, nos shows que a gente fazia, aí eu conversava, a gente conversando, né? Falei pro Amon, falei, ah, eu acompanhei uns cantores, aí acompanhei alguns anos, né, de anime e tal. E aí um dia pintou uma proposta pra Família Lima fazer o que eu fazia. Ser a banda de apoio, eu já não estava fazendo mais, fazia uns anos já, uns três anos que eu não fazia mais. Mas eu queria fazer um Anime Friends. Na verdade, fazia até mais, porque eu parei de fazer o Anime Friends, aí eu fiz uns dois que aconteciam meio que na mesma época em Fortaleza, que era o Sana. Depois eu não fiz mais, aí ficou uns anos sem rolar. Aí pintou o convite pra Família Lima fazer a banda de apoio. E aí os caras falaram, meu, vamos chamar o Marcel. O Marcel já conhece as músicas, já conhece o repertório. Eu já tinha tocado com alguns dos cantores que eles iam tocar. Ia ser mais fácil, o baterista deles tinha acabado de virar pá e era complicado tirar, era muita música. E aí eu fiz o show. Eles me chamaram, a gente fez um ensaio, pau, de prima. Você já manjava todos os dias. É, mais ou menos. Porque quando eu fui olhar, de 18 eu sabia a 4. Mesmo? Mesmo. Ah, então era um repertório? Não, aí eu tive que tirar. Era porque tinha um monte de música que eu nunca tinha tocado. Porque cada ano eles tinham que variar. Eles mudavam, né? Então eu tirei, tive que tirar um monte de música. Mas aí, cara, eu estudei, né? Chegou na hora, pau, de prima. Eles tinham marcado uma semana de ensaio, aí a gente fez dois. E quanto tempo você teve pra... Então, aí... Então, aí tive uma semana. Ah. Aí na... No ano seguinte eles me chamaram de novo. E aí passou três meses e eu já tava na banda. Aí eu entrei. Ah, que legal, cara. Pô, que legal. Fiquei muito feliz. Estou até hoje, desde 2014. 2014. Bom, e os caras nunca... Eu sei, porque eu vejo, né? Estão sempre na atividade intensa, né? Fazem show de todo tipo. Desde corporativo. Faz ainda corporativo? Faz, faz. No Natal faz um monte, né? Faz corporativo. Aí faz shows também. A gente tem, essa semana tem quinta e sexta. Eu acho que quinta é corporativo, em Porto Alegre. E o Criança de Trânsito é quando? É... Dia 15? 15... É... Não. Acho que é 12, 13, 14. Um negócio assim. Ah, que legal, cara. E o repertório? O que vocês estão tocando? De todos os álbuns, como é que é? Da família? É. Cara, a gente toca de Vivaldi a Anitta. Puta, que legal. Tem trilha de filme. Então, por exemplo, a gente faz trilha do Piratas do Caribe. Tem trilha do rock, a gente faz às vezes. Teve um vídeo do Star Wars, mas vocês incluem isso no show? Não, mas a gente teve shows que a gente já tocou essas coisas. Shows específicos, né? Já no caso do Piratas, rola com mais frequência. É mais conhecido. Então, por exemplo, teve show em teatro que a gente fez que precisava ser mais instrumental. E aí a gente colocou. Mas o show, ele é bem eclético, cara. Ele pega... Tem Led Zeppelin no show. Tem de tudo. Literalmente de tudo. E pra você... Me fala a sua impressão, né? Porque eles misturam muitas coisas, né? Os caras vieram dando a música erudita e tal, mas sempre com esse namoro com o pop e outras coisas. A ideia deles sempre foi trazer a música erudita pra um lance mais popular. Quando eu entrei na banda, a ideia deles era, inclusive, deixar mais rock. Eles já estavam com isso em mente. Então, quando eu fiz esse show com eles, depois eu fiz o outro, eles falaram, meu, vamos chamar o cara pra ficar na banda. Né? Porque tem tudo a ver com aquilo que a gente tá querendo. E aí rolou. É toa até hoje, né? Mas assim, o show, ele... Cara, tem pedal duplo pra caramba no show. É mesmo, né? Muito. E rápido ainda. Mas ao mesmo tempo tem música... Tem até jazz, às vezes. A família, cara... Os caras são muito loucos, cara. Tem show que... Cada show é uma história. Tem show que a gente toca até pouca, cara. Tem show que a gente toca valsa. Depende do show, cara. Depende. E aí como é que é? Tipo, pra cada show tem que preparar um repertório? Como é que faz? Então, a gente... Hoje em dia, eu já tô com muita coisa, já tá tudo no HD, né? Quando você vê o Lasset Vista, você já sabe. Que nem teve um show aí com os caras... Meu, a gente vai tocar a música tal... Nossa, essa música a gente não toca há, sei lá, 5, 6 anos. Aí eu puxo no HD. Tá, vamos lá. E é legal pra caramba. E vai? Vai. Pô, se não vai. Legal, cara. Vai, cara. Galera lá é boa de memória, viu? É, né? Morra, cara. Ouvido dos caras é absurdo. Todos eles. É absurdo, né? É, tipo, absoluto, assim. Tipo, toca a campainha e o cara fala o tom. O Lucas é assim. É, né? A Mon. Todos eles são assim. É, impressionante mesmo, cara. Musicalidade dos caras é um negócio fora da curva. Tanto que nos shows, a gente tá fazendo agora direto um lance das pessoas pedirem música. Tipo, a gente para uma hora no show e fala, ó, agora é o seguinte, sei que vocês vão escolher o que a gente vai tocar. Fala aí uma música, alguém, ó, lá de cá. Ah, música tal. Vai, sai. Vamos olhar. Tem umas roubadas, né? Tem umas que não saem tão bem, mas tem umas que geralmente fica legal. Ah, não, eu confio plenamente. Tchau, tchau, tchau.